Oi gente, é o seguinte gente, eu vou aqui falar pra vocês que durante um dia eu vou estar fazendo, postando vídeos sobre coisas que não se trata de abertura de caixa, sobre minhas vendas, esse tipo de coisa, né? Como todo mundo sabe, eu já falei, quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu sou mãe de anjo, né? E que eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. Tenho um sonho, né? Aí o resto é com Deus, né? A gente tem um sonho, sonhar é uma coisa e Deus permitir é outra, né? Então gente, o que que acontece? Acontece o seguinte, eu já tive três perdas, abortos retidos, como eu já falei, né? Pra quem não conhece, pra quem não sabe um pouco da minha história, eu tive três abortos retidos e o quarto, gente, foi uma gravidez heptópica. Não tenho nenhum filho, né? Aí beleza, a gente não quer chegar aonde? Eu quero chegar ao seguinte, gente. É porque assim, eu já estive falando com uma mãe, né? E essa mãe, ela tava querendo engravidar de novo. Lembrando que ela já tem uma filha, ela já tem um bebê, já tem um filho, né? Ela já sabe o que é mãe, né? Ela já tem um carinho, ela já sabe como é que é o amor de mãe, porque ela tem hoje um bebê, né? Então gente, o que que eu quero dizer é que, eu não sei porque elas ficam querendo se comparar a uma mãe que não tem filho nenhum. Entende? Elas querem dizer que o problema delas é mais grave do que quem não tem nenhum bebê. Eu acho incrível uma coisa dessa, eu não sei porque que elas não se colocam no lugar de uma mãe que não tem nenhum. Entende, gente? Eu não sei quem é mãe aí, sabe? Eu sei que dói, dói quando a gente perde um filho, né? Mas não se compara, gente. Não tem comparação. Sinceramente, olha, não tem comparação. Eu estive falando com uma mãe, eu falei, é, mas pelo menos você tem um carinho da sua filha. Você tem um carinho do seu filho. De muito diferente de mim, que eu não tenho filho nenhum. Eu não sei como é um carinho. Você sabe como é que foi amamentar sua filha? Você sentiu aquele amor de estar amamentando sua filha? Eu não. Gente, nas minhas duas gravidez, na gravidez que foi com 20 semanas e a outra que foi com 21 semanas, os meus peitos encheram de leite. Agora imagina, você tá com seus peitos cheios de leite e não tem seu filho ali pra você dar de mamar. Então, gente, eu não entendo essas mães que ficam querendo achar que a situação delas é pior do que nós que não teve nenhum. Eu fico querendo entender uma arrumação dessa. E essa mãe ficou revoltada comigo, né? Eu falei, ó, não se compara. Você, graças a Deus, já teve uma filha. Você sabe o que é um amor de mãe, um amor de ter um filho ali ao seu lado. Um amor de você ter dado de mamar sua filha e tudo mais. É uma coisa completamente da outra. Então, não queira se comparar. Eu falei pra ela, não queira se comparar a uma mãe que não teve a chance de mamar seu filho. Não tem seu filho ali ao lado. Então, gente, assim, eu fico procurando entender. Mães, vocês que já têm seus filhos, não se compare, não. Não se compare a uma mãe que tá querendo ter um filho. Não se compare... Eu queria ter um, gente. Eu queria ter um. Eu queria ter um filho pra me ouvir e chamar mamãe. Mamãe e tal. Então, gente, não tem comparação nenhuma de uma mãe queira se comparar a uma mãe de anjo que não tem filho nenhum. Tá bom, mães? Vocês vejam e saem porque isso machuca muita gente. Isso machuca muita gente. Você fica reclamando de dizer que sua situação é mais grave do que a nossa. De você querer ter um filho. Beleza, você quer ter um filho? Vamos lutar pra ter um filho. Mas não se compare a uma mãe que tem um colo vazio. Uma coisa completamente diferente da outra, gente. A gente não pode se comparar. Se eu tivesse meu filho, eu não ia comparar a uma mãe que tá na luta de ter um filho nos braços. Uma mãe que tem um colo vazio. Uma mãe que já tem um calozinho de um filho nos braços é completamente diferente de uma mãe que tem um colo vazio. Então, não queira se comparar, gente. Isso maltrata muito a gente. A gente, às vezes, fica se questionando. Como é que pode? Ela reclama dessa forma, sabendo que ela já teve o prazer de amamentar. Ela tem o prazer de ter seu filho nos braços. E fica querendo se comparar a uma mãe que tem um colo vazio. Eu acho isso incrível, gente. Uma arrumação dessa. Não pode fazer uma coisa dessa, gente. Não pode. Eu sei que teve uma dor de ter. Ela perdeu? Perdeu. Mas é muito diferente de uma mãe que tem um colo vazio. Deu pra vocês entenderem, não deu, gente? O que eu quiser passar? Então, gente. Isso dói muito na gente. A gente que não tem aquela sensação gostosa de ter um filho nos braços. Aquela sensação gostosa de ter um filho no colo. Aquela sensação maravilhosa de você ser maravilhoso e de estar dando de mamar. Que com certeza é maravilhoso, gente. Porque a coisa mais horrível é você ter seus peitos cheios de leite e não poder amamentar seu filho porque virou anjo. Então, é uma coisa muito diferente da outra. E eu só vim falar, tá bom, gente? Porque, assim, fora mim, fora eu, com certeza tem outras mães passando pela mesma situação. Isso dói muito, tá bom? Então, gente, só pra mostrar. Só pra falar pra vocês o que que acontece, tá bom? O que que acontece com a gente. Porque tem muitas mães que acham que pode se comparar uma mãe com um colo vazio. E não é assim, gente. Não é dessa forma, tá bom? Vocês têm que ver direitinho que não pode se comparar. Você que já tem um colinho, você que já tem um colo do seu filho, não se compara a uma mãe com um colo vazio, tá bom, gente? Então, só isso que eu quiser passar mesmo. Beijos. E até o próximo vídeo. Que seja mais animada do que esse, gente. Porque, assim, eu me doei muito. Eu me dói muito. E saber de uma mãe que fica querendo... Uma mãe que tem um colo do seu filho querer se comparar a uma mãe que tem um colo vazio. Uma coisa completamente diferente da outra. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Que maltrata a gente. Porque a gente queria muito. A coisa que a gente quer mais é um filho nos braços da gente. Então, não faça isso, não. Tá certo? Não faça isso, não. Que é uma coisa completamente diferente da outra, tá bom? Beijos.